A Rádio Mundial apresenta Programa Ed Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa Olá queridos amigos, queridos ouvintes, que prazer estar aqui com vocês Hoje iniciando o mês de setembro, o mês da primavera e o mês das flores Que prazer que eu tenho de estar sempre aqui aos domingos Levando as músicas que mais marcaram os melhores momentos da sua vida E para iniciar o programa de hoje Eu, Eduardo Costa Ed Costa Orgo Hammond Vou tocar uma linda música Chama-se September Song Vamos lá A Rádio Mundial Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Grandes Momentos Musicais com Ed Costa Legenda Adriana Zanotto 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 Al di là Legenda Adriana Zanotto Ci sei tu Al di là Ed Costa Ed Costa Show Ed Costa Show Ed Costa Show As músicas que mais marcam seus grandes momentos Você pode ter a música e 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 você pode ter a música Ed Costa em seu evento Orquestra Show, grupos musicais, bailarinos, violinos, cantores, músicos itinerantes e muito mais. Para mais informações aqui com vocês. Esta próxima música, antes de eu anunciar quem vai cantar, vou contar uma historinha para vocês. Eu, na minha época de cantor, Eduardo Costa, cantando, eu gravei alguns discos na RCA Victor. E lá eu tinha muitos colegas da gravadora e a gente levantava quatro, cinco horas da manhã para ir nas rádios, naqueles programas ao vivo, para divulgar usava-se o termo catituar. Catituar é divulgar. E a gente ia nas rádios no começo, na madrugada, para catituar os discos. E tinha uma pessoa muito querida que ia junto comigo, alguns lá da RCA Victor. E o nosso chefe, na época, era o Ramalho Neto, que era o diretor da RCA Victor. Foi uma pessoa maravilhosa e querido Ramalho. E essa moça que ia sempre comigo, esse rapaz, a moça simplesmente era a Vanusa. E o rapaz era o Antônio Marcos. Eu praticamente participei do início do Namoro dos Dois. Eu assisti, assim, ao vivo, porque a gente saia na madrugada para tocar os discos nas rádios e eles acabaram ficando amigos e, no fim, acabaram se casando. Que prazer, né? Então, já que eu contei a história, eu vou chamar a minha querida amiga Vanusa para cantar uma linda música que é referente ao mês de setembro com Vanusa Manhãs de setembro. Vamos lá, Vanusa! Amor na diferença Foi eu que numa tarde se fez tarde de tristezas Foi eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu Fui eu que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu Fui eu que em primavera só ouviu as flores E o som nas manhãs de setembro Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a cantar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Fui eu que se fechou no muro e se cortou na forma Fui eu que num esforço se guardou na diferença Fui eu que numa tarde se fez tarde de tristeza Fui eu que consegui ficar e ir embora E fui esquecida Fui eu Fui eu Que em noite fria se sentia bem E na solidão sem ter ninguém Fui eu Fui eu Que em primavera só ouviu as flores E o som nas manhãs De setembro Eu quero sair Eu quero falar Eu quero ensinar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a tentar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a tentar Eu quero sair, eu quero falar Eu quero ensinar o vizinho a tentar Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs de setembro Nas manhãs Ei, Vanusa, querida amiga Vanusa Quantos momentos maravilhosos nós tivemos Na RCA Victor, naquela época maravilhosa Eu agora vou chamar um cantor Para animar um pouquinho mais o programa de hoje The Real Rich Valence E ele vai cantar uma música Eu vou até cantar um pedacinho de atrevida Para bailar a bamba Se necessita Se necessita uma boca alerosa Aqui está um pouco de um rato Para bailar a bamba Para bailar a bamba Se necessita uma boca de gracia Uma boca de gracia Para minha patria Yari-ma, Yari-ma Yari-ma, Yari-ma Por ti seré, por ti seré, por ti seré Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Eu sou capitão, sou capitão, sou capitão Para bailar a bamba Para bailar a bamba Se necessita uma boca de gracia Uma boca de gracia Para minha patria E aí, Yari-ma, Yari-ma Yari-ma Para bailar la mamba, para bailar la mamba Necesito una boca de gracia, una boca de gracia Espero que vocês tenham balançado um pouquinho com essa linda música da Bamba Eu quero informar os queridos ouvintes que nós temos vários grupos musicais Várias formações e preços Até pelo cartão vocês podem acertar lá que a gente vai Para alegrar ainda mais os seus eventos e as suas festas Nós temos DJs, bailarinos, violinistas, saxofonistas, vários grupos musicais E estamos inteiramente à sua disposição Vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp É 11 São Paulo 996074656 Repetindo, WhatsApp São Paulo 11 996074656 Telefone fixo eu não vou falar Não porque o pessoal já não está mais usando muito Cada mês que passa, cada período que passa A informática está andando na frente das coisas Até eu me perco às vezes aqui Vou falar uma coisa e já é outra Mas se quiser o nosso telefone fixo também, lá vai É 11 São Paulo 3051-2120 11 São Paulo 3051-2120 Eu agora vou chamar um pessoal maravilhoso E esta gravação foi feita na Rede Vida de televisão Quando eles foram lá no meu programa E eu tenho um carinho muito grande por eles todos Os queridos amigos Demônios da Garoa Eles vão fazer um poporri, tá? Se todos fossem igual a você E a famosa Iracema Você atravessou contra a mão Como é que é mesmo? Se todos fossem igual a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar e a pedir A beleza de amar Como o sol Como a flor Como a luz Como a luz Sem mentir Nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Verdade que ninguém vê Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo Iguais a você Você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você Se todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção do ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar e a pedir A beleza de amar Como o sol, como a flor, como a luz Amar sem mentir Nem sei Existiria verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você Você Existiria verdade Seita de que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você 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 Se todos fossem no mundo iguais a você Se todos fossem no mundo iguais a você Se todos fossem no mundo iguais a você em à ser Em à ser Eu sempre dizia, cuidado ao atravessar essas ruas Eu falava, mas você não me escutava não Viracema você atravessou contra a mão E hoje ela vive lá no céu Ela vive desde o dia de nós, senhor E lembrança, quarto, somente suas melhas e seu sapato Viracema, eu perdi o seu retardo Viracema Portava vinte dias pro nosso casamento Que nós ia se casar Você atravessou a rua São João Vem um carro que é pé que já pincha no chão Você foi pra assistência Chofé não teve curva para sempre Paciência E hoje ela vive lá no céu Ela vive desde o dia de nós, senhor E lembrança, quarto, somente suas melhas e seu sapato Viracema, eu perdi o seu recado Viracema Meu grande amor Foi você E a verdade só que a Iracema vai ficar pra depois Porque ela atravessou contra a mão O que eu posso fazer? O tempo voa, não passa Queridos amigos, que prazer que eu tive de estar aqui com vocês hoje Neste maravilhoso domingo Iniciando o mês de setembro Uma ótima semana pra vocês E até o próximo domingo Às seis da tarde, dezoito horas Horário de Brasília Beijão a todos Tchau, tchau A Rádio Mundial apresentou Programa Ed Costa Grandes momentos musicais As músicas que marcaram época Programa Ed Costa Que trouxe até você Os melhores momentos musicais da sua vida Programa Ed Costa Apresentação Eduardo Costa E aí A Rádio Mundial